Música Alô, devoto! Que alegria estar juntinho com você. Nesse momento em que a gente está junto, eu tenho a sua companhia. Para a gente poder dividir muitas alegrias desta obra de evangelização. Esta obra só está caminhando, só está prosseguindo por sua conta. Porque você colabora, porque você ajuda, porque você está conosco nessa grande empreitada. E nós estamos aqui também, principalmente, por conta do Pai Eterno. A Ele a nossa adoração, a Ele o nosso louvor. Toda honra, toda glória ao nosso Pai Eterno, nosso Criador, aquele que cuida de nós, sabe de todas as coisas e que sempre nos abençoa. E que maravilha, você já bem viu, nós estamos aqui na obra da nova Casa do Pai. Estamos juntos em oração. Por isso, eu convido você hoje para conhecer um pouquinho da nossa Capela do Batismo, que já está encerrando nesse momento. A gente já consegue ver logo mais a sua estrutura e você vai conferir todo o passo a passo desse projeto. Por isso, corre para o seu telefone, liga para a gente e venha fazer parte dessa família de amor, hein? Tem alguma parte da obra, de uma obra social que você quer acompanhar também? Envie para mim, alodevoto.tvpaieterno.com.br Afinal de contas, esse programa é para você, querido devoto evangelizador. Olha, e eu tenho uma novidade para contar para você. Você sabia que o Centro Social Redentorista São Clemente, mesmo diante da pandemia, já voltou os seus atendimentos, a sua prestação à comunidade? É isso mesmo. Lá você pode conferir que várias pessoas podem ter atendimento psicológico. Quer saber mais? Corre lá para as nossas redes sociais, OS Redentorista de Obra Social Redentorista. Você pode conhecer as nossas obras sociais e também acompanhar a retomada do trabalho. Você sabe que com a pandemia, as arrecadações caíram, as obras sociais tiveram que dar uma paralisada, porque eram muitas atividades presenciais que a gente teve que parar por conta da proteção, tanto das pessoas como de quem trabalha nas nossas obras sociais. Por isso, acompanhe tudo de perto pela nossa rede social, também Basílica Pai Eterno. Você pode acompanhar tudo o que está acontecendo no santuário, sempre com muita gratidão ao Pai Eterno, conferindo matérias novas que tem todos os dias para trazer, sabe o quê? Você aqui pertinho da gente, para sempre alimentar, para sempre estar junto com a gente nesses momentos de gratidão ao Pai Eterno. E hoje, eu só tenho a agradecer por muitas vitórias do Pai Eterno nesta obra, nesta obra da nova Casa do Pai. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria para o seu coração também, viu? 62-3506-9800 para você participar aqui com a gente, sempre conosco. A Capela do Batismo é aquele local que fica reservado dentro das grandes igrejas para se administrar o sacramento do batismo. Aqui, na obra da nova Casa do Pai, será uma capela anexa a uma grande igreja dedicada ao batismo. Essas capelas foram construídas desde a época do imperador romano Constantino. O seu interior é geralmente decorado com mosaicos e pinturas e possui uma pia batismal. Quase todas as capelas do batismo são dedicadas a João Batista e relembram o batismo do Nosso Senhor. O sacramento do batismo é um sacramento muito importante na vida da igreja. Simbolicamente, nós dizemos que é a porta de entrada da pessoa na comunidade cristã e simboliza o novo nascimento, o nascimento na fé. A palavra batismo significa justamente mergulhar. É o inserimento da pessoa no mistério de Cristo. É quando nós mergulhamos por meio deste gesto, deste símbolo da água derramada sobre nós e, nesse sentido, nós estamos mergulhando no mistério de Cristo, morto e ressuscitado. Com Cristo, quando descido à sepultura, pelo batismo nós morremos, o homem novo, para renascer com ele pela fé. Portanto, para a igreja, o sacramento do batismo é o sacramento muito importante, porque é esta porta de abertura que nos acolhe para a comunidade de fé. O batistério na igreja é fundamental, porque simboliza justamente esta fonte de vida. Quando a pessoa recebe o batismo, ela está acolhendo na sua vida o compromisso com o projeto de Jesus. Por isso é preciso que a gente abra o nosso modo de compreender o batismo, que muitas vezes é confundido simplesmente como uma forma de superação, de uma superstição. A criança é batizada simplesmente para deixar de ser gostosa ou alguma outra coisa nesse sentido, não. O batismo é porta de abertura e, por meio dele, fazemos parte da comunidade e igreja. Assumimos a nossa condição de filhos e filhas amados de Deus e, juntamente com Jesus, o Filho amado do Divino Pai Eterno, assumimos o compromisso de viver na comunidade e, na comunidade, viver e praticar a nossa fé. E agora nós trazemos mais um testemunho de fé ao Pai Eterno. Nós recebemos uma cartinha do Juscelino Alves Pereira, ele que é de Teresópolis, aqui do estado de Goiás. No dia 11 de setembro de 2019, estava voltando para a minha cidade com um caminhão cheio de abóboras. Em uma descida, o freio deu um problema e o veículo capotou em cima de uma ponte, parando bem próximo ao rio. No momento do acidente, eu supliquei ao Divino Pai Eterno que nada de ruim acontecesse comigo. Por um milagre, consegui sair com vida e fui retirado das ferragens com poucos arranhões. Estive no santuário para agradecer pessoalmente esta grande graça alcançada. Amém. E que milagre maravilhoso, que bênção, a proteção do Pai Eterno. Você também tem um testemunho do Pai Eterno? Manda pra gente, alodevoto.tvpaieterno.com.br Escreve o seu testemunho e manda também a sua foto para a gente te mostrar aqui, tá bom? E eu quero rezar por você, querido devoto evangelizador, que está conosco nesta obra de evangelização. Este é o nosso momento de prestação de contas, mostrando pra você a realidade que nós estamos vivenciando hoje, aqui na obra, na construção da nova casa do Pai. E eu quero apresentar algumas pessoas em especial a vida do Joaquim, ele que é de Paramirim, na Bahia. Ele que pede ao Pai Eterno que proteja o de todos os males do corpo e também da alma. Rezo ainda pelo José e Gino, que pede que o Divino Pai Eterno conceda bênção da saúde, da paz e nos livre de todos os males. Que o Pai Eterno possa realmente ser o nosso protetor, aquele que nos conduz, nos libertando de todas as enfermidades, de todas as tribulações da nossa vida que podem fazer com que percamos a nossa fé. Por isso, Pai Eterno, cuide de cada devoto evangelizador, cuide de suas famílias, cuide dos nossos lares. Precisamos tanto sermos lares que levam a oração e a graça do Pai Eterno àqueles que estão ao nosso redor. testemunhas do amor do Pai Eterno no nosso coração e também em toda a nossa vida. Muito obrigada! E hoje você conferiu a obra da construção da nova Casa do Pai. E nós estamos tomando todos os cuidados diante da pandemia para os funcionários, para todos os colaboradores, para a gente também que está aqui gravando. Eu estou sem máscara nesse momento, só porque eu não estou próxima a ninguém. Sempre que saio da gravação, coloco a máscara e eu tenho a certeza que o Pai Eterno está protegendo e nos abençoando diante de toda essa realidade. Você se cuide aí em casa também, viu? Espero você no encontro marcado no próximo Alô Devoto. Beijo no seu coração! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto